É rapaziada, e o Flamengo, hein? Perdeu para o Alcas, mano. 2x1 em um jogo aí meio sinistro, hein? Quem é o Alcas, cara? Chegou... time de estreou agora na Libertadores e o VP vai ter que explicar isso aí, hein, mano? O VP tá na corda bamba. Eu achava que era melhor votar o Jorge Jesus. O que vocês acham? Comenta aí, ô nação flamenguista, comenta aí. Bora dar uma olhada como que foi o jogo? Vamos ver aí como que o Flamengo jogou. ...de estreia do campeão. O atual campeão, Flamengo, entra em campo daqui a pouquinho e encara o Alcas, um estreante. Pela primeira vez, o time equatoriano vai disputar um jogo da Comebol Libertadores. É o primeiro desafio do Flamengo no grupo A. Se eu não me engano, esse time do... do... do Alcas joga o Otero, né? Dentro, a bola rola! Vamos juntos! Tem Alcas e... A evolução foi muito forte. O Alcas vai tentar aproveitar o Sifuente e já tá bem adiantado. Escapou, foi pra cara do gol! E o Bandeira agora vai erguer ali o seu instrumento de trabalho. O Sifuente tava uma semana adiantado, Simão. Ah, vai acabar adiantadão ali, filho. Será que vai dar? Deu! Berlaça chegou. Sifuente se apresenta. Bate de primeira! Pô, o time é ruim não, cara. Tá pressionando o Mengão, cara. Agora tudo certo. Valendo tudo. Posição legal no ataque no Alcas. O Urugu, né? Olha aí. Olha a chegada perigosa. Tentativa de passe no Sifuente. Tá meio pesadinho, inclusive. Cara, o Flamengo nem lembra o que era em 2019, né? Cara, o que tá acontecendo com o Flamengo, mano? Mal consegue enxergar a bola. Ô, Otero. Otero, né? Vai, o Otero. Autorizado. Bateu na direção do gol. Espalha! Caraca, que bola, hein? Calma, Santos! Empurra a bola pro travessão. É veneno puro, Otero, na cobrança de falta. Aí ele não pegou, não. A bola foi direto no travessão, filho. Ele bateu. É o primeiro gol do jogo. Aperta o Alcas. Aí o toque de cabeça do Otero. Santos pra fazer a bola. Ergulhoso ali ao fundo. A cobrança do Marinho, bem aberta, até demais. Olha o que ele falou, mas... ...do Matheus França. E o Flamengo continua girando o jogo. Gabigol arriscou de fora. Chute dele ficou no coelho. Campeão. Gabigol voltou, mas parece que tá meio baleado. Eu não sei se é porque os caras não tão jogando por causa do VP. Não sei, hein, mano? A bola não resbala ali, ia ser golaço. Nossa, que passe. Pegou mascado, se pega... Gabigol caiu ali reclamando de pênalti com os braços abertos. Chega a tempo de evitar a saída. Meteu o cruzamento de primeira pra trás. A batida do Quinhones. E o Santos lá embaixo pra defender. Passo adiantou demais. Ainda deu sobra. Wesley no cruzamento. Gabigol escorou de cabeça pra fora. Tava impedido. Tava ali claramente adiantado. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. De pé pra pé. Trabalha o Flamengo. Marinho pega forte na bola. Limpou. Vem o chute. Nossa, Marinho isolou, cara. Que isso, mano. Foi bem nessa o chileno. Everton Ribeiro botou na frente. Gabigol... Os caras podem reclamar. Jogou Everton Ribeiro. Gabigol. Aparentemente ele colocou todo mundo, mano. É escanteio pro Flamengo. Tudo bem quando é. Apesar da expulsão que sofreu contra o Vasco, pra mim, injusto, aliás. Matheus França com espaço botou na frente. Tenta fazer tudo sozinho. Matheus Golaço. Golaço, mano. Golaço. Gol. Olha o VP. Vai pra frente, porra. Desesperado. Matheus França é do Flamengo. Deixando na saudade os adversários. Cadê? Desesperado o VP, mano. Já foi. O Flamengo trabalhando bem pra contra-atacar. Wesley ergueu a cabeça. Nossa, mano. Meu Deus. Que chute. E foi muito mal. Dois jogadores. Acabou adiantando muito o Everton Ribeiro. Tudo isso tá valendo. Vem um chute de longe. ano em 2022. Vamos juntos. Está valendo. Apita o árbitro venezuelano. E um bom lançamento. Quinhones aparece. Cifuente tá livre. Pablo chega desviando por cima. Tá jogando. Opa. Otero limpa bem. Abriu espaço. Irmão, se o cara pega em cheio ali, era caixa, hein? Chance do Cifuente parou no Santos. O que é isso, cara? Ele chega fazendo movimento ali pra atingir a bola de primeira, mas toca só de raspão. Pode um metro para cada lado. Não pode. É tanto como... Nossa senhora. Que chute foi esse, gente? Cruzamento, chute. Toque de cabeça do Coeiro. Aí a proteção do Cifuente. Ajeitou, bateu de fora e bateu com perigo. Cara, não tem nada pra perder, não, mano. Estrela dos caras. Ganhar do Flamengo, filho. E Madão, torcedor que baixa de chuva nas arquibancadas. Vem a cobrança de escanteio. É mais uma cobrança de escanteio. É mais uma bola viajando. Pega Santos em dois tempos. O Quignone estava ali dentro da área. Essa veio quente, hein, Santos? Perlaça. Vai pro giro. Marinho no calcanhar. Todo atrapalhado. Cadê o Flamengo? Morreu no jogo? No fim da temporada passada, seis. Vamos ver o Castilho. Chegando pro cruzamento. Acabou passando ali. Irmão, os caras estão pressionando demais, filho. O Cifuente não acompanhou. Deu uma parada. Bola passada. Ataque do Alcas com o Castilho. Cara a cara com o Pablo. Trouxe pra dentro. Arriscou, bateu. Gol. O cara está pressionando demais, mano. Estava na cara que os caras iam fazer o gol. Meu Deus do céu, Gabigol. Não, velho. Esse Otero é meio chatinho, cara. Agora ele busca a linha de fundo. Meteu o cruzamento. O rasteiro, o Filipe. O Ero. Passou o Vega. Vem o passe no Ordões. Chute de primeiro. Ele pega a mão. Mas vem o Uruguai no meio de dois. Acabou ficando no chão. Perdeu o passo. Reclama que iria a palavra. Ele não deu falta? Castilho. Deu falta. Coloca no meio de dois jogadores do Flamengo. A defesa parou e o Castilho virou o jogo. Gol. Tá aqui. Mas foi falta lá, hein, mano? De novo o Castilho. Eu achei que foi falta ali, velho. É do Alcãs. Posicionamento pra lá de estranho da defesa do Flamengo. Todo mundo em linha. Faltou a cobertura. Então aí, vamos ver o VAR, né? Foi chamado. Mais uma bobeira, né? Uma bobeira que não pode acontecer. É falta. Houve a falta. A falta de fato aconteceu aí, ó. Dá uma tranca. Ah, ele deu falta, pô. Cê é louco? Aí o árbitro. Tá confirmado. Tá confirmada a falta. Eu sabia que ele ia dar falta, pô. Mano, os caras têm que calibrar isso aí, velho. Tá errando muito gol, mano. Que isso? Manda a lateral com força ali pra dentro da área. Subiu. Meteu a cabeça na bola o Gerson, mas é escanteio pro Alcãs. Sem dúvida. Pode ver. Ordões, sai o Santos. O gol ficou aberto. Gol! Agora fala pra mim se foi impedimento. Gol! Ordões! Que passe, mano. É do Alcãs. Chegou rápido o time... Irmão. É, rapaziada. O Flamengão perdeu 2x1. Estreia da Libertadores. O VP vem num retrospecto aí horrível, cara. Se não me engano, três final, né? Duas finais e só perde. E uma tem ainda esse jogo contra o Fluminense. Tá 2x0 aí. 2x0, mas... Não dá pra confiar, mano. O que vocês acharam aí da estreia do Flamengo? Comenta aí. Não esquece de se inscrever no canal, rapaziada. Eu vou nessa. Fui. Não esquece de se inscrever no canal. E aí O que é isso?